Comando de Operações de Divisa apreendeu 150 mil reais em mercadorias sem nota fiscal. Tudo Paraguai! No baile em Assunção, capital do Paraguai. Vamos conversar agora com o capitão Luiz Alves dos Santos, que participou dessa ocorrência. Que tipo de mercadoria eram essas, capitão Luiz Alves? Bom dia para o senhor. Bom dia, Claudio Silvério. Essa ocorrência foi no final de semana, na divisa de Goiás com o estado do Mato Grosso do Sul. A equipe de COD abordou um caminhão baú. Durante a vistoria veicular, foi encontrada em grande quantidade de mercadorias oriundas do Paraguai. A equipe indagou o motorista a respeito da documentação necessária, o que não foi apresentado. Onde ficou configurado o crime de descaminho. Essa mercadoria é avaliada em 150 mil reais. Então, a equipe conduziu o caminhão e a mercadoria para a Receita Federal. E o que tinha ali, capitão? O que tinha ali? Celular? Quais eram os produtos? Claudio, tinha grande quantidade de celulares, perfumes, material eletrônico, material para a internet, dentre outras mercadorias. Então, não foi apresentada a documentação e foi encaminhada para a Receita Federal. E qual é o destino agora dessas mercadorias que foram apreendidas? É, Claudio, como eu te falei, é encaminhada para a Receita Federal. Aí, de lá, se o proprietário quiser buscar, eu acredito que tem como ele pagar os tributos e consegue retirar. Eu acredito que sim. Capitão, eu fico pensando assim, será que todo mundo que vai ali no Paraguai tem que fazer esse tipo de transação? Não dá para ir lá no Paraguai e comprar esses produtos com a nota fiscal e mostrar na alfândega, mostrar na polícia e entrar legalmente no Brasil? Olha, Claudio, dá sim. Só que nesse caso aí, esse pessoal aí trazia essa mercadoria até a divisa, em veículos pequenos, em veículos menores, caminhonete, fito-estrada, saveiro. E de lá da divisa, pagava esse caminhão, que é uma transportadora que trazia até Goiânia para ser comercializada aqui na Grande Goiânia. É, mas agora não tem mais gente, a gente está mostrando ali, tem celular, tem TV Box, tem uns pacotes embrulhados ali. Essa aí, eles perderam, se quiser recuperar, vai ter que pagar um imposto muito grande ali. Muito obrigado, capitão Luiz Alves, pela participação aqui com a gente. Por nada, o Códio está à disposição. Tchau, tchau.